De se respeitar a minha moral, o meu visual Em tudo que eu digo pra alguém me escutar Mesmo a tal cibernética E ser imortal não é natural Eu não sou capacho, eu sei os meus passos Pra não vacilar Ah, pra não vacilar E é que eu insisto transparecer No que eu acredito Sem ressentimentos E há tanta gente pra convencer E que sei que sentem O mesmo do que eu sinto Com a certeza do meu destino Sei que o universo Vai conspirar comigo Tão precisando de amor Tão precisando resolver Tão precisando de carinho Tão precisando de amor Tão precisando resolver Tão precisando de carinho Carinho O tempo passa O tempo passa e suas piadinhas já não tem mais graça E não desfaça uma dinama da sua piscina Com a vergonha que crescente contamina Gente da tua laia Que vive num espaço paralelo Sabe o que é salário Nunca pegou um trem Vai um trem lotado Uma bando de gente Uma bando de gente O surf de trem E o torrado no chão E você vendo tudo na televisão Tão precisando de amor Tão precisando de amor Tão precisando de carinho Carinho Ah, e ser imortal não é natural Eu não sou capacho, eu sei os meus passos Pra não vacilar Ah, pra não vacilar Ah, e ser imortal Não é mole não Desculpa meu chapa Mas é que eu preciso me desabafar Ah, me desabafar Me desabafar Ah, me desabafar Ah, me desabafar Ah, me desabafar Ah, me desabafar